Agora uma pergunta, como andam as dívidas, hein? Cerca de 16% das famílias paranaenses estão inadimplentes, ou seja, com as contas atrasadas. Mas até amanhã dá pra renegociar e começar 2024 com o nome limpo. Dívida bastante gente fez neste ano. Contratações de financiamentos habitacionais, aquisição de veículo. Veículo, cartão de crédito, essas coisas assim. Mas o pessoal tem andado atento pra evitar cair na inadimplência. A gente tenta, né? Nem sempre é possível, mas sempre que dá, o melhor é evitar. Dados da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo e da FEComércio Paraná mostram que são os paranaenses os campeões de endividamento no país. Mais de 92% da população por aqui tem alguma conta a vencer, como parcelamentos e financiamentos. Mas quando o assunto é pagar em dia, o Estado dá exemplo. Quase 85% quitam essas contas sem atraso. Mas para quem não conseguiu pagar as dívidas em dia e acabou com o nome sujo, ainda dá tempo de participar do Feirão Limpa Nome do Serasa, que vai até esta sexta-feira. São 600 empresas participantes com descontos na renegociação que chegam aos 99%. Todo mundo quer abrir 2024 ou próximo ano novo sem endividamento, não devendo com o nome limpo, para que ele possa, a gente ter uma expectativa de economia melhor para o ano que vem, também ter crédito na praça, voltar a poder o quê? Adquirir as coisas dele, seja o que for, em casa, carro, enfim, que bem seja este bem, mas que ele possa conseguir o quê? Participar, ter nome para isso. O professor ainda alerta que mesmo quem está com as contas em dia precisa ter atenção. Cuide dos recursos que você ganha fazendo uma planilha simples, Barra. Não sei mexer com o Excel, faz no papel, mas não deixe de saber o que você ganha, isso tem que estar na sua cabeça bem claro, o que eu ganho, o que eu gasto. Reserve margens sempre para situações adversas. Então, por exemplo, a gente tem um orçamento, mas nós temos questões também de saúde na nossa vida, que, de repente, pode demandar. Deixando essas margens, você vai saber o que sobrou. E já tem bastante gente seguindo essas dicas. Esse é o segredo para não se endividar, então. Exatamente, chegar ao final do ano tranquila, né, para poder aproveitar. Obrigada. É sempre bom estar fazendo esse planejamento, né? Eu não faço dívida, eu gasto conforme eu posso, tá? Nunca gaste mais do que você ganha. Sempre sobrando um pouco, você vai economizando para você ter no futuro. Aí é a dica, né? Essa renegociação é feita pela internet, nos canais oficiais do Feirão Serasa Limpa Nome, ou então de forma presencial numa agência dos Correios. O pagamento da dívida pode ser feito por PIX ou parcelado em até 72 vezes. O pagamento da dívida pode ser feito por PIX ou parcelado em até 72 vezes.